Este é o meu bairro. É aqui que eu vivo. Esta é a minha vizinha padeira. Fazia pão em casa e, olhem, abriu hoje a sua padaria. Alô, Ana. A nossa vizinha fadista. Tanto canta no estrangeiro como para os mais velhotes ali do lar. Olhem, o dono da mercearia. Vice-campeão de danças de salão. E este aqui está cá há 30 anos. Também faz coisas que ninguém imagina. Matilde. Mantém juntas as famílias de crianças em tratamento. Escolhe comprar em Portugal o melhor que a terra dá. E a nós, mais do que o emprego, dá-nos outras oportunidades. É para isso que servem os vizinhos. O McDonald's. Aqui para fazer bem.